Música Duas observações podem ser feitas. Uma primeira, em relação ao aumento, para dizer que hoje, em 2017, as pessoas praticam atos de violência em rua de uma forma muito mais incisiva do que anos atrás, nós teríamos que ter dados concretos. Ou seja, um estudo que demonstrasse a presença desses números. O que podemos dizer a respeito é que há, de fato, de uma forma mais intensa hoje do que nos anos passados, a divulgação de que esses atos de violência ou atos bárbaros de sociedade acontecem com mais frequência. Porque nós temos hoje uma série de veículos tecnológicos de informação que podem nos dar a sensação de que um fato praticado em determinada localidade, um fato que é regional, aconteça de maneira global. Exemplo disso estão as próprias redes sociais. Quando um acontecimento que é muito trágico, como, por exemplo, desse rapaz que teve a peça tatuada com expressões muito fortes, como ladrão, vacilão, quando isso acontece em determinada comunidade e pelas redes sociais ganha uma dimensão nacional, a sensação que se tem é que isso acontece em todas as localidades, em todas as cidades. Eu, particularmente, não acredito que hoje tenhamos uma maior incidência dessas ações. Porque, na história da humanidade, se formos verificar desde a época de reconstrução dos Estados de Direito, quando não existia a presença de tribunais institucionalizados com separação plena de atividades do sistema acusatório, ou os Estados não estavam necessários na separação de poderes, a comunidade se organizava para rotular indivíduos. Então, temos, na Idade Média, atos muito semelhantes de adjetivação com tatuação na face de mulheres condenadas como herédias ou como bruxas. Então, esse não é um acontecimento novo, nem característico da era da tecnologia. O que se tem, todavia, como eu disse, é a sensação de que isso se dá de uma forma mais intensa por conta das maneiras de divulgação. Por outro lado, a expressão justiça pelas próprias mãos revela tudo o que o ato não é, um ato de justiça. Quando se realiza um ato de vingança pelas próprias mãos, não se está respeitando procedimentos de investigação ou de verificação de autoria de um ato. E também não se tem, em situações assim, uma reciprocidade ou um tipo de castigo que seja aplicado na medida da prática do próprio mal. Eu diria que é uma desorganização da sociedade em termos de valores ou em termos educacionais. Se escolhem quem são os indivíduos que estão à mercê de um grupo para receber um castigo físico. É importante que se diga que castigos físicos não são admitidos pelo Estado. O direito, as leis e o Estado existem para limitar essas práticas de tortura, essas práticas bárbaras, essas práticas de um sentimento que é muitas vezes humano. Então o Estado aparece para frear essas práticas. Essa desorganização que seria em relação a uma contenção externa dessas ações, que poderia se dar através do controle social informal, dado inclusive por aqueles veículos tradicionais de organização da sociedade, como a família, a escola, os meios de comunicação, falham no sentido de limitar esses impulsos violentos. E ao mesmo tempo estimulam esses impulsos. Então a falha está na limitação e há uma atuação de reforço dessas práticas. Não é incomum percebermos também nas redes sociais que policiais, quando realizam a prisão de alguém, são criticados nos comentários pela opinião pública, dizendo por que não mataram, por que não bateram. Então em que medida também esse agente de polícia não se sentia estimulado a realizar os atos de violência. O que nós vivemos é uma sociedade da velocidade, da intensidade da informação e das respostas. Não existe nesse tempo tão veloz a tolerância ou a paciência de se verificar primeiro as fontes ou de se verificar primeiro a veracidade de um acontecimento. As consequências que se percebem nisso são não da prática da justiça, mas da perpetuação da própria injustiça. Porque quando não se verifica com paciência ou com acuidade a autoria ou a prática de um ato, a resposta também não vai ser na medida do que se imagina ser a justiça. O direito é um produto da modernidade, de uma outra era que não se vive mais. Hoje vamos dizer que vivemos sobre a era da tecnologia e de uma sociedade de risco, em que os relacionamentos são mais fluidos, são mais instantâneos. E se o direito é esse produto da modernidade, então obviamente ele tem um tempo que é dissonante, que é diferente do tempo social, dos acontecimentos sociais. De um lado, se vai dizer que esse tempo do direito é necessário, esse tempo mais lento é necessário para maturação, para um processo todo de estabelecimento da razão sobre o acontecimento. E por outro lado também, há quem diga que o tempo da fluidez de um processo é demasiado lento para essa resposta que é muito ansiada, de forma mais célebre. Então, imagino que a esse tempo presente, precisamos repensar o direito como uma resposta social a todos esses eventos de barbárie ou de violência. Se essa resposta que é tão ritualizada do processo, da própria investigação e depois do processo, com seus prazos, ele está contento, está atendendo a sociedade. Mas a dúvida que ainda fica no ar e que nós estamos estudando é qual o tempo necessário para o próprio direito agir. As alternativas estão fora do próprio judiciário, mas ainda sendo capitaneadas pelo Estado e pelos agentes públicos, como quem sabe os processos de conciliação, de mediação, de própria transação ou, como outros sugerem, de justiça restaurativa. São formas, são mecanismos de solução de conflitos, estabelecidos por agentes públicos, ouvindo as partes e promovendo entre essas partes o acordo e a solução do conflito, antes mesmo de submeter ao judiciário um procedimento. porque a resposta dada numa sentença criminal nunca é uma resposta de conciliação. A aplicação do direito penal representa a ruptura social. Uma sentença que é criminal e que é condenatória faz a redistribuição de sanção, de punição, ou seja, de mais violência. Então, o que nós pensamos é que uma forma para a sociedade de resolução dos conflitos, que seja mais instantânea, nesse sentido da autonomia em relação ao processo, se daria junto às próprias comunidades. E por que não sendo realizada, quem sabe, por agentes da comunidade, sendo treinados por acadêmicos, ou sendo treinados pelos próprios agentes de Estado que lidam com o processo de justiça e de justiça criminal. Que está aqui e se realizaria a justiça social de fato, né? E se estabeleceria a compreensão. É necessário compreender as motivações de um agressor.